Vamos fazer uma avaliação da atual conjuntura política sob o ponto de vista da ciência política. O professor Kleber de Deus está aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Nath. Bom dia, Nath. Bom dia, professor. Diante de tudo isso que acontece no país nesse momento, na sua visão e avaliação, sob o ponto de vista, como a gente falava, da ciência política, o que pode acontecer no Brasil nos próximos meses? Olha, particularmente a situação no Brasil não é uma situação fácil. Qualquer realista, analista político, minimamente realista, vai ter que dizer, olha, é algo difícil a situação do país. A nomeação ontem do ex-presidente da República para o Ministério coloca mais um combustível aí nesse conturvado cenário político nacional. Ademais, eu não faço uma leitura de que esteja, na verdade, havendo uma certa tese de conspiração quando a partir do A, B ou C, eu acho que você precisa ter bastante cautela, em razão de que está havendo no país um processo maior de investigação, evidentemente que ainda tem desobramentos ainda nessa, haverá desobramento nessa investigação, tendo em vista que outros membros de outros partidos já foram citados. Me parece que por parte do procurador Sérgio Moro, até por não haver uma estrutura, vamos dizer assim, na política federal para ter uma estratégia, vamos dizer, de âmbito nacional, para que possa ser investigado, que isso certamente vai ter consequências regionais na política brasileira. Até porque muitos outros políticos já foram citados nas relações. Então, falta agora a investigação, mas a situação é de acirramento político, nunca antes visto, de fato, na história desse país, sequer em registros históricos, há uma situação tão difícil para o Brasil nesse momento. Então, talvez a possibilidade, o caminho mais viável é que se busque um diálogo mínimo. Certamente que Lula tenha essa capacidade ou teria essa capacidade em outro momento. A sua ida agora para o Ministério, ela realmente traz um complicador. Pode trazer um prejuízo nessa missão que ele está sendo colocado, de fazer a articulação política, de interferir um pouco na economia? Certamente, porque veja uma coisa, um momento de atuação foi quando Lula tinha 80% de aprovação, a economia numa outra lógica. Antes mesmo da eleição da presidente Dilma, em 2014, alguém já tinha colocado, Lula já não é mais esse consenso que ele foi. Está aí, obviamente, com desgaste durante esses dois, esse ano e meio aí, praticamente, de governo Dilma, que na verdade é um governo que, diga-se de passagem, hoje é um governo sem rumo. Então, talvez minimamente foi colocado Lula para dar um direcionamento. O problema agora, se ele vai ter essas condições, como já o próprio presidente do Senado já colocou que ele tem uma capacidade de diálogo, mas como é que vai se estabelecer isso agora? Ontem a população foi às ruas, sabe? E aí, espontaneamente, é algo... Domingo teve outro protesto enorme nesse país e precisa ver as consequências para as instituições democráticas. Nesse ambiente de conflito, de acirramento, professor, a saída passa necessariamente pela política, considerando que o viés autoritário está totalmente descartado pela evolução do país. Agora, o senhor concorda que há uma escassez de lideranças capazes de, legitimamente, dar solução a esse impasse? Esse, Eduardo, é um ponto muito interessante, porque o grande problema no Brasil, se você olha hoje para o Congresso Nacional ou para a Câmara, você vai ver que é a grande liderança que é capaz de minimamente conduzir esse processo com um acordo entre os diversos partidos. Não é fácil, realmente é uma escassez de liderança nacional mesmo, se você pega os principais pré-candidatos ou políticos, a avaliação deles é acima, negativa, acima de 50%, todos sem exceção. E isso é muito difícil você colocar num ambiente desse uma pessoa que tem 50% para querer negociar com setores que amplamente estão em conflito. E isso realmente vai ser muito complicador para o sistema político brasileiro. Eu acho que nós vivemos um teste real, as instituições brasileiras agora vão ser testadas se, de fato, o peso dessa democracia, se ela está consolidada ou não. Porque isso vai ter desobramento, se permanecer esse clima de radicalização na política brasileira. A instabilidade política e econômica que está tomando conta do Brasil. E aí, por falar em lideranças das instituições, a gente tem, por exemplo, o presidente da Câmara e do Cidade também citados aí nas investigações da Lava Jato. Eu queria agradecer ao professor Kleber de Deus, que diz político pela participação, ajudando a gente a entender melhor esse panorama político do Brasil. Obrigada, professor. Bom dia, Alivaldo. Bom dia para você. Nos últimos momentos das filiações, destaco duas que aconteceram ali nas últimas horas. O deputado estadual, que também é Ziza Carvalho, que é secretário do meio ambiente, resolveu trocar o PROS e retornar ao PDT. E o vereador Tiago Vasconcelos resolveu acabar o suspense. Vai mesmo não para o PSL, nem para o PSDB, o PDT. Assinou ontem a ficha de filiação ao PRB. Ok. Definida a vida do vereador Tiago Vasconcelos. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais ao meio-dia aqui no Jornal do Piauí.